Música Dei moleque, estamos no CB1000 Ah Afonso, não faz cagada que a minha moto está arrombada, eu te arrebento Nossa velha, muita diferença uma da moto da outra Olha os pezinhos que cortei gira lá no posto Lá no pedágio Dá uma aceleradinha, não cortei Nossa, ela esfria rápido quando está na rua Isso é louco, velho 210 da porrada Nossa velha, faz uma moto setor de direção nessa porra aqui Velho, a porrada é louca aqui, hein Eu não ia me adaptar não, andando no CB1000 não Música 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 Velho do céu, essa bagulha é louca Dá medo, dá medo, dá medo essa moto Dá medo, dá medo essa moto Tira o pé do freio Afonso Bele a moto chacoalha, velho Boa chacoalha, velho Eu nem escuto a minha moto, velho Corra tamo daqui Dá pra parar aqui um pouquinho? Dá pra parar aqui um pouquinho? Dá pra parar aqui um pouquinho? Só pra gente fazer uma ligação Vai Cuidado pra ela não cair Senão eu até mato Senão eu até mato, Afonso Não, não, não Tá ligando pra quem? Nossa, tá calorzinho demais Tá exposto ao celular da bicha outro Beleãozinho, tudo de bom Muito leve a tua moto Eu vi, hein Aí a coroa, velho Só um pouquinho Deixa eu botar no pezinho aqui Dá Se eu mexer nela, dá 110, 120 Tudo? Sem comparação Não Não, é assim mesmo Natural dela É natural Eu coloquei o peso de guidão Só pra dar uma acrimentadinha a mais Ela é muito top, velho Ih, olha lá a morena só olhando Deixa eu filmar essa moreninha passando, velho Cadê os piá? Vem aí nos grupos de zap zap Olha 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 Tá perdendo que não tem a escala Ah?